Em 1998, o governo de Moçambique, por via da empresa Caminhos de Ferros de Moçambique, deixou a gestão dos portos da Beira nas mãos da empresa Cornelder com o objetivo de facilitar o trabalho naquela zona costeira e que se mostra de capital importância para o desenvolvimento do país e do continente. A concessão é de 25 anos, ou seja, poderia terminar daqui a cinco anos. Entretanto, não vai acontecer assim porque o governo aprovou esta terça-feira a extensão da concessão por mais dez anos e Felo esperando ainda mais investimentos por via daquele porto. Estima-se o aumento da capacidade de carga através do porto da Beira, de e para os países do Interland, a exploração de novas linhas de navegação, a modernização do terminal da carga e maior eficiência na prestação de serviços, bem como o aumento da contribuição da infraestrutura na arrecadação de mais receitas para os cofres do Estado. E, em última análise, a viabilização e rentabilização do investimento público, nomeadamente a reabilitação e ampliação da N6, que liga a Beira Machipanda, mas também o plano de reabilitação da linha feira de Machipanda. Refira-se que, recentemente, a Procuradoria-Geral da República instou o Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique a anular os contratos que assinou com a Cornelder para o transporte marítimo interno nos portos da Beira e Kiliman, por considerar que há conflito de interesses nos acordos, já que estes tinham sido assinados entre o ministro do Ploro, Carlos Mesquita, e o seu irmão, Adelino Mesquita. Entretanto, saiba-se também que estes acordos não tinham nada a ver com a concessão.